Música Sobreviver hoje já é uma verdadeira claustrofobia E pegando essa estrada de João Poeiro Tocou um na hora que foi pro caralho também E pegando essa estrada de mãos claras salinas, velho Só a poeira e ainda a minha cara A nossa vontade de tocar Claustrofobia 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL